Olá! Hoje irei lhe mostrar como cadastrar todos os bloqueios de salas de bloco cirúrgico no RM. Estes bloqueios refletirão na agenda de cirurgias. Caso tente agendar um compromisso em uma sala que esteja bloqueada, o sistema impede o agendamento, alertando o usuário que a mesma encontra-se em estado de bloqueio. No menu Atendimento em Cirurgia, selecione Outros e em Bloquear Salas do Bloco Cirúrgico. Clique no ícone de Mais para incluir um bloqueio. Selecione a sala que deseja bloquear, estipule o tempo inicial e final e por fim descreva o motivo desse bloqueio temporário. Clique em OK. Com o cadastro realizado, aquela sala não estará mais disponível durante o tempo estipulado. Para mais dicas, confira os vídeos no nosso canal. Até lá!